Continuando a discussão e voltando um slide atrás, a gente observou que usando duas features, ou seja, essa daqui e essa, nós já podíamos obter com a da Boost uma detecção de 100%, ou seja, todas as faces que haviam sido apresentadas haviam sido identificadas corretamente, mas aí nesse caso a gente está com uma taxa de falso positivo de 50%, ou seja, metade das imagens que não eram uma face haviam sido identificadas como sendo face, erroneamente como sendo face. Então, havendo apenas duas features, era esse o desempenho e a gente estava olhando aqui para esse tipo de curva, a ROC, que permite então observar diretamente a relação que há entre a taxa de falso positivo aqui na abcissa com a taxa de detecção não ordenada. E se a gente congelar aqui em 95% a taxa de detecção, a gente observa que essa taxa de falso positivo, ela está aqui aproximadamente como 0.1 vezes 10 a menos 3, e na verdade, isso daí corresponde a teres um falso positivo de 14.084 imagens apresentadas. Então, essa situação é obtida já com 200 features, então no slide anterior eram duas features, trabalhando com essa detecção era 50% de falso positivo, agora a gente reduz bastante quando vai para 200 features. O problema é que isso não é suficiente, não está bom o suficiente porque, como a gente viu, o número de janelas em uma imagem que não são faces, esse número de janelas é muito elevado, é da ordem de milhão, 10 a sexta, então como a gente discutiu no início dessa apresentação, a taxa de falso positivo que a gente quer, ela é da ordem de 10 a menos 6, ou menor. Então, para que se obtenha essa taxa de falso positivo baixa o suficiente, o uso apenas de boosting não é suficiente, não é capaz. Então, o que os autores, o Viola e o Jones fizeram, foi além de se trabalhar com boosting, eles criaram uma cascata de classificadores e a atenção em cada estágio dessa cascata se volta para os exemplos que os estágios anteriores estavam tendo dificuldade. E a outra ideia é que a gente vai buscar ir rejeitando ao longo dessa cascata as janelas, aqui está sendo chamado de subjanelas, mas basicamente são aquelas áreas que estão sendo usadas para fazer o scanning da imagem, rastrear as faces dentro dessa imagem, e a gente vai buscar rejeitar rapidamente as negativas, mas sem rejeitar os exemplos positivos, ou seja, sem rejeitar as fases, deixando que estágios posteriores da cascata se detenham mais minuciosamente entre distinguir o negativo e o positivo. Então, a ideia da cascata vai ser aquilo que a gente sabe naquele estágio que é negativo que seja rejeitado e o que se tiver dúvida se passa adiante. E aí, o que seria, por exemplo, positivo para o primeiro classificador da cascata vai ser a entrada do segundo classificador, que aí tende a ser mais complexo. A gente vai ver adiante que o treinamento desse segundo classificador vai ser justamente focando nos erros que o primeiro teve. E se, porventura, algum dos estágios da cascata tiver um prognóstico do exemplo ser negativo, ou seja, de não ser uma face, então já está terminado o processo e já tem a rejeição imediata daquela janela. E esse diagrama de blocos, então, seria o seguinte, eu estou fazendo o rastreamento das faces numa imagem, eu tenho uma dada janela. E aí, o primeiro classificador, então, tem essa decisão entre ser uma face, true, ou não ser uma face, ou seja, false. A hipótese de ser uma face sendo falsa, de acordo com esse classificador 1, a decisão é logo feita. Então, aqui, encerrado esse ciclo de classificação, e aí essa janela, ela é descartada como não tendo uma face e se passa para uma outra janela. Mas se o primeiro classificador indica que é uma face, como a gente disse, na verdade, esse indicativo é quando ele não tem certeza que não é face, então ele passa adiante. Aí entra um segundo classificador e o processo é repetido. Se ele disser que não é face, o processo encerra agora no segundo estágio, se não, passa adiante. A mesma coisa, o terceiro classificador, ele pode encerrar o processo ou passar adiante. Aqui no exemplo, são só três classificadores, mas nos sistemas que isso é usado, o número de classificadores pode ser maior que 10. Mas aqui, então, já indicaria se, porventura, a janela sobreviveu a esses três classificadores, que ela é uma janela que contém uma face. Com isso, essa cadeia de classificadores, ela pode ser projetada para ser progressivamente mais complexa. Os classificadores nos estágios subsequentes são mais complexos que os estágios anteriores. E a gente pode também lidar melhor com o que a gente quer como taxa de falso positivo. A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante. Mas o contexto aqui é dizer que o primeiro classificador tem um escopo de imagens maior. Qualquer imagem, por exemplo, qualquer, na verdade, desculpe, não é imagem, qualquer janela de imagem pode ser entrada para ele. Mas já o segundo classificador é apenas um subconjunto que ele enxerga, porque esse primeiro já filtrou uma boa parte das janelas que não tem face. Então, por exemplo, se tu tens uma janela que todos os pixels têm o mesmo valor, então eu nem preciso passar adiante. Eu já posso detectar como não face. E aí, esse segundo classificador, é isso que esse diagrama aqui está querendo ilustrar, ele já trabalha no escopo, ele é treinado, sem nem ver janelas tão simples como essa. homogêneas, com todos os pixels de mesmo valor. Enquanto que o azul teve que se preocupar em aprender a negar, a rejeitar essas, o verde não. Na verdade, ele não tem o privilégio de trabalhar com casos de tão fácil diagnóstico. E aí ele tem um escopo aqui que não é só mais reduzido, mas também é mais complexo, como está sendo dito aqui. E assim vai, consequentemente, o terceiro vai ter um escopo ainda menor, e assim por diante. Mas o fato é que depois que a gente olha isso, de uma maneira acumulativa, a gente vê que a curva azul decorrente do classificador 1 é melhorada, se você mantiver uma determinada faixa aqui para detecção, você vê que na abcissa é o falso positivo, como está indicado aqui, ele vem diminuindo à medida que a gente vai caminhando aqui na cascada. Isso porque, na verdade, quando a gente calcula a taxa de detecção e a de falso positivo da cascada como um todo, ou seja, considerando todos os estágios dela, esse valor total é obtido multiplicando-se as respectivas taxas dos estágios individuais. Então, depois vocês podem fazer esse exercício, mas pensem que aqui a gente começa com 100 com 100 janelas, e daí, digamos, 30 são rejeitadas aqui, e aí 70 passam adiante. E aí vocês vão ver, se fizerem a conta direitinho, que essa regra é válida de a gente multiplicar o desempenho dos estágios individuais para obter o do da cascada como um todo. E aí, se você tem, por exemplo, uma taxa de detecção de 0.9 e você tem o objetivo de atingir uma taxa de falso positivo de 10 a menos 6, a gente pode usar com uma cascada onde cada estágio tenha, por exemplo, uma detecção de 0.99. Porque daí, quando eu multiplico o 0.99 dessa com o da segunda vezes o da terceira, eu multiplico todos eles, o 0.99 a décimo é aproximadamente a minha taxa-alvo de detecção. Mas o que é importante é aí um estágio individual não precisa ter uma taxa de falso positivo tão baixa porque a cascata deles é que vai arredondar no alvo que eu quero de 10 a menos 6. Então, isso mostrado aqui nesse exemplo, digamos que as taxas de falso positivo de cada estágio são 0.3 e aí se eu fizer isso por 10 estágios então eu tenho aproximadamente 6 vezes 10 a menos 6 indicando então que os estágios por atuarem de uma forma seletiva em cascata me permitem controlar com um grau de liberdade essa taxa de falso positivo e a gente vai ver então que o aumento desses estágios é que me permite atingir esse alvo. Então, sumarizando como é que se dá o treinamento da cascata primeiro a gente tem um alvo esse target tanto para taxa de deteção quanto para de falso positivo e aí tendo uma ideia mais ou menos do número de cascatas a gente diria o alvo para cada estágio e aí vejam uma grande diferença enquanto que Boost vai estar mudando o seu treinamento a partir do peso que tem cada exemplo mas mantendo a mesma sequência de treino nós vamos ver que no treinamento da cascata os estágios subsequentes não vão usar o mesmo conjunto de treino dos estágios anteriores a ele então é importante fazer essa distinção veja que a gente está usando duas coisas o Boost e a cascata quando eu estou olhando para um estágio fixo eu tenho basicamente o grau de liberdade que Boost me fornece é aumentar o número de features então eu fico projetando e é esse que segundo bullet aqui está indicando keep adding features significa que eu vou ficar projetando o meu classificador com a da Boost adicionando o número de features que pode chegar a 20 ou 30 então eu estou escolhendo aquelas features retangulares para eu ter o desempenho que aquele estágio atual requer de acordo com a minha especificação e nesse momento aqui o conjunto de treino é o conjunto daquele estágio certo então o Boost tem sua maneira bem específica de ir colocando atenção nos exemplos mais difíceis a gente já viu isso na lecture sobre Boost mas aqui nesse momento eu estou usando um conjunto de treino fixo que é aquele conjunto do estágio aí bora seguir adiante uma outra coisa que nós vimos é que o próprio da Boost ele tem o seu limiar de deteção quando a gente quer minimizar o erro de classificação setado como salvatório daqueles alfas escalado de acordo com a fórmula que a gente viu mas se a gente não quer minimizar essa taxa de classificação na verdade a gente quer minimizar a chance de rejeitar uma janela que seja uma face então o que a gente vai fazer nós vamos diminuir o limiar aquele limiar que indica que é uma face ou não ou seja nós vamos tornar mais fácil é como se em uma prova para o aluno passar a média fosse 5 e a gente diz não agora eu vou deixar passar com uma média 2 se a pessoa tirar 2 ela passa ou seja nesse contexto é uma face eu vou indicar que ela é uma face se tiver uma nota 2 aí com isso eu deixo passar aquelas que são face mas também muitas das que não são face mas estão com digamos assim alguma dúvida pairando sobre elas então isso daí é uma estratégia inteligente que é simples de implementar eu vou baixar o limiar que o Adabust me provê para agora não mais pensar em minimizar o erro de classificação já que eu estou sequermente trabalhando num estágio da cascata eu sei que estágios posteriores da cascata vão refinar essa minha decisão então eu baixo o limiar para maximizar a detecção e para lidar com isso eu tenho que contar com um conjunto de validação para que eu diminua as chances de haver overfit ou seja que nós viciemos em um conjunto de treino então eu uso um outro conjunto que é disjunto do conjunto de treino os exemplos não são os mesmos para fazer digamos assim encontrar esse limiar aí agora nota todo esse Bullet 2 seria o Adabust convencional com esse truque de lidar aqui com o limiar para maximizar a detecção mas agora sim vem uma característica da cascata em si que é adicionar estágios certo e esse Bullet é essencial e eu queria enfatizá-lo de que quando a gente vai agora treinar o próximo estágio da cascata a gente muda o conjunto de treino dela nós vamos usar como exemplos negativos os falso positivos do estágio que a gente trabalhou anteriormente ou aqui está sendo dito assim os falso positivos do corrente estágio vão ser usados como os exemplos de classe negativa do próximo estágio então o que acontece como eu tinha exemplificado digamos que a gente tem uma janela com todos os valores de pixel iguais essa janela facilmente não é uma face e aí eu descarto então ela que era um exemplo negativo de classe negativa no estágio por exemplo 1 essa janela não vai mais compor o conjunto de treino do estágio 2 e agora o estágio 2 vai se deter em apenas exemplos que realmente tenham uma similaridade maior com uma face e esses exemplos são justamente os falsos positivos ou seja onde o primeiro classificador errou esses é que vão ser os exemplos negativos para o segundo estágio então os exemplos positivos vão ser de faces mas os exemplos negativos são justamente os falsos positivos do estágio anterior ou da cascata na verdade até aquele estágio anterior certo e aí eu vou reduzindo o escopo e aí vou fazendo um conjunto de treino cada vez mais difícil mas é isso que é uma das manifestações ou um dos segredos do sucesso dessa estratégia e aqui é um exemplo do sistema que foi implementado pelos autores eu creio que deve ser do artigo original mas eu não estou certo mas eles usaram dados de treinamento para as classes positivas 5 mil 5 mil faces e aí notem que eu estou trabalhando em uma resolução fixa que é essa por exemplo de 24 por 24 pixels todas elas todas as imagens foram escaladas elas são frontais então não tem imagens de perfil apesar de que tem por exemplo essa daqui não está muito bem essa daqui está quase de perfil mas o fato é que os autores estão tentando usar apenas imagens frontais e está escalada e notem que depois a gente vai poder mexer no tamanho das features retangulares para poder encontrar imagens de tamanhos faces de tamanhos diferentes numa dada imagem que é aquele conceito que a gente discutiu de escala percorrer uma dada imagem usando várias escalas para as features mas eu vou treinar o classificador vou treinar a cascata de boosted classifiers eu vou treinar com uma dada resolução que é a resolução base que é essa aqui e aí vejo um número muito grande de imagens de não faces 300 milhões e na verdade eu não sei aqui porque 9500 me desculpem mas eu não sei a diferença entre esses dois números talvez porque isso sejam 300 milhões de janelas que não são faces e essas são oriundas de imagens que não tenham face 9500 então se eu pegar 9500 imagens de background por exemplo com uma paisagem por trás em barrer talvez eu obtenha então esse número de janelas mas isso eu não tenho muita certeza mas faria sentido se assim fosse então aqui como está dito todas as imagens estão digamos bem centradas em 24x24 já que o objetivo aqui é treinar o classificador para achar features que permitam identificar essas faces e depois eu vou usar o truque de escalar aqueles retângulos as features para achar essas faces em diferentes resoluções numa dada imagem e aqui está sendo enfatizado que há muita variação entre os indivíduos ou seja eles não são sequer parecidos a iluminação também e a própria pose como a gente pode ver aqui é distinta então o desempenho do sistema na época foi usado uma workstation da Sun com um clock que hoje em dia é pequeno mas demorou semanas e aí foram feitas 38 estágios da cascata e aí um total somando todas as features utilizadas de 6061 e aí a gente tem para cada janela na hora que a gente já está com o classificador treinado está só testando 10 dessas features são avaliadas para que se tome uma decisão esse número é pequeno porque muitas como a gente sabe das janelas não são de faces e aí elas são rejeitadas se elas forem rejeitadas por exemplo no primeiro estágio então o número de features é pequeno e aí quando é uma face realmente que é aceita pelo sistema aí sim essa janela vai percorrer todos os estágios da cascada e aí nessa máquina Pentium 3 de 700 MB se a gente estiver lidando com imagens de 384 x 288 pixels a gente vê que o algoritmo consegue tomar uma decisão de uma maneira muito rápida para a época principalmente isso permitia que se trabalhasse em tempo real numa taxa de 15 frames por segundo ou seja ele era capaz de processar 15 quadros por segundo de um vídeo e na época ele também comparado com a literatura que havia ele rodava 15 vezes mais rápido então como a gente mencionou isso foi um breakthrough na época um avanço significativo e aqui são alguns exemplos de saída então por exemplo esse cidadão que está de perfil não foi detectado esse daqui também que mal apareceu a face não foi mas aqui observem que vamos supor que essa esteja aproximadamente na resolução base de 24 x 24 pixels então quando eu estava fazendo o scanning dessa imagem nessa resolução eu capturei isso sem ter que mudar a resolução da imagem em si como a gente explicou eu consigo agora fazer o rastreamento em outras resoluções só pegando os mesmos classificadores que eu treinei para a resolução base mas aumentando o tamanho dos retângulos e aí eu vou aumentando a resolução então agora eu capturo essa outra aqui com uma janela maior aí depois essa com janelas cada vez maiores até chegar aqui nessa janela e eu continuaria aumentando até ter um aproximadamente só um retângulo para a janela como um todo esse outro aqui também foi captado essa daqui também foi corretamente captado todos e assim vai e aí esse tipo de estratégia fazer boosting e também fazer essa cascata de classificadores ela é usada para outras detecções outras tarefas de detecção então se a gente tem a face que aqui esse quadrado maior eu também posso agora criar o mesmo estilo de classificador para detectar o olho e aí eu posso reconhecer por exemplo o olho nariz boca etc ou eu posso agora treinar detectores que trabalhem também com perfis ou seja a pessoa não está em uma posição frontal mas a medida que eu treino o detector para detectar perfis aí ele pega corretamente por exemplo essas fotos aqui onde as pessoas aparecem com perfil algumas delas eu posso combinar a frontal com perfil e tornar o sistema mais robusto eu posso também fazer classificação de homem versus mulher então aqui está N de male e essa daqui F de female e ele está acertando corretamente então eu posso tornar a tarefa mais sofisticada essa daqui por exemplo para fins de detecção de perfil notem que agora o conjunto de treino é distinto daquelas imagens que antes eram frontais agora são só imagens de perfil e aí ele consegue capturar essas imagens de perfil adequadamente e aqui é um outro exemplo e aí para contrastar se vocês pegarem aquele slide que mostra as duas features que foram consideradas mais importantes para imagens frontais vocês veem que as features para imagens de perfil não são necessariamente a mesma então por exemplo essa daqui nitidamente está buscando as pessoas que estão olhando aqui para esse lado da imagem assim como essa aqui então isso é só para ilustrar que as features automaticamente vão se ajustar à tarefa que está sendo dada então se eu colocar aqui por exemplo a mesma estratégia de aprendizado para lidar com a detecção de gatos ou de cachorros ou então de qualquer outro animal ou objeto se eu tiver um conjunto de treino bom as features vão serem aprendidas o sistema vai aprender features adequadas àquela tarefa então o que a gente viu nesse detector é que eles projetaram parâmetros features que são relativamente fáceis de se calcular elas são retangulares nós vimos que a evolução desses trabalhos geraram por exemplo features que são rotações desse retângulo então tem bastante evolução disso e hoje em dia há outros trabalhos que usam outro tipo de feature mas seguindo aqui nesse detector que foi muito importante na área para popularizar essa tecnologia que hoje é usada na maior parte das câmeras modernas a gente a partir dessas features e na verdade de uma forma integrada elas vieram inspiradas pela possibilidade de usar essa imagem integral que basicamente é o somatório acumulativo dos valores dos pixels da imagem que a gente quer processar e ela permite um computo bem rápido dessas features a partir dessa imagem integral uma outra coisa utilizada foi o boosting que permite-se fazer uma seleção de parâmetros de uma forma integrada e com bom princípio matemático já que esse algoritmo de boosting é provado que tem propriedades de fornecer um bom classificador e além disso houve esse conceito de cascata de atenção e essa atenção vai se concentrando nos exemplos que vem sendo falsos positivos para estágios anteriores e aí cascateando esses classificadores e treinando os estágios subsequentes com os erros dos estágios anteriores a gente consegue ter uma rápida rejeição prematura logo no início da cascata se o exemplo for fácil de ser dito como não imagem e se não a gente segue adiante com a cascata se concentrando nos exemplos mais difíceis então é isso acho que esse detector é um bom exemplo de ingeniosidade para se lidar com um problema difícil como esse de detecção de faces e indica o potencial que essa área de aprendizado de máquina tem dentro de visão computacional para prover soluções para tarefas que originalmente eram bem desempenhadas apenas por humanos e não por máquinas até a noite a noite e aí e aí você você